Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cris Machado. Se você não é inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo. Peço a você que deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, ative o sininho. Coloque na opções todas, que assim, todos os vídeos que eu postar, vai chegar a notificação pra você e você vai poder estar acompanhando um pouquinho do meu trabalho, tá bom? Pessoal, olha, eu ando meio sumida, né, do canal um pouquinho, sumi um pouquinho, porque eu tô muito corrida aqui com as minhas encomendas. E é muita coisa, aí eu fico um pouco ocupada demais, né, porque já tem casa, já tem filho, já tem marido, as coisas da casa pra cuidar, ainda as encomendas, aí fica um pouquinho corrido. Um pouquinho não, gente, fica muito corrido. Mas eu venho mostrar pra vocês aqui, ó, a encomenda, uma das que eu já finalizei, olha que coisa mais linda esse tapete. Eu fiz ele, como a cliente pediu, olha, e fiz ele com azul turquesa e branco. E aqui, olha, eu fiz essa aplicação aqui de flores, olha, que eu vou tá vindo pra ensinar a vocês como eu fiz essa florzinha, as folhinhas e o botão, tá bom? Aí, eu fiz ela aqui, ó, todo, fiz esse acabamento aqui com esse bico que ficou bem lindo. E esse daqui é o tapete da pia. A cliente, ela não quis o tapete, que é a tampa do vaso, né, ela só quis o tapete da pia, que é esse aqui que ficou lindo, maravilhoso. Ela só quis ele, o porta-papel e o pé do vaso. Ela não quis o da tampa do vaso, porque a tampa do vaso dela é bem enfeitada, segundo ela. E ele ficou muito lindo, eu vou mostrar pra vocês quanto ele ficou medindo. Então, aqui, pessoal, com a minha fita métrica, eu vou medir aqui com vocês, ó, ele ficou medindo... 65 cm de comprimento por... 43 de largura. Lembrando que eu fiz ele no fio 6, tá? E aqui, olha, ele ficou com esse tamanho, 65 de comprimento por 43 de largura. Aqui, ó, é o porta-papel dele, que eu fiz. Olha só, que coisa mais linda com as aplicações de flores também. E aqui, olha, eu fiz pra dois rolos de barbante, ó. Só tem que cortar aqui uma pontinha de fio. E ficou perfeito, olha, coisa mais linda. Ele eu fiz apenas com dois rolos, tá vendo? Mas, se você quiser fazer, você pode fazer com três, pode ir aumentando. Ele não tem videoaula aqui no canal, eu fiz por uma foto. Ela me mandou a foto, era até um tapete rosa. Ela quis o tapete azul, no lugar do rosa, né, com branco. Gente, que luta que foi pra achar esse branco. Tá em falta em todo canto também, o que que é isso? Foi muito difícil pra achar. Eu já tava quase fazendo com cru, e ela tinha concordado, porque eu não tava achando branco. Mas aí, eu achei, com a graça de Deus, e ficou ótimo. Olha só, o porta-papel. Fiz esse biquinho aqui, ó, de acabamento. Muito lindo nele também. Em toda a volta, olha. E as aplicações? Gente, as minhas aplicações, eu sempre colo elas, né? Geralmente, eu colo com linha de seda. O outro que eu tô fazendo, eu colei com linha de seda, mas tô com os meus dedos todos queimados. E depois, eu ainda costuro, porque eu não confio 100%. Então, é melhor eu passar uma cola líquida de silicone. Eu sempre passo a cola de silicone líquida em cada florzinha, em cada folhinha, em cada detalhe. E colo na peça, pra ficar no lugar. Depois, eu venho com a linha, e venho alinhavando, olha. Cada pecinha. Aí, eu venho alinhavando, ó, com a linha, dou uns pontinhos em cada pecinha na folha, nas flores, olha. Em cada pedacinho da folha, eu dou uns pontinhos no meio também, nas folhas aqui. E vou fazendo os pontinhos também aqui nos botões, olha. Costuro. Eu só passo a cola de silicone líquida pra ficar no lugar, depois eu costuro. Ah, Cris, dá trabalho, dá, dá muito trabalho. Mas, pra mim, é a forma mais segura de você entregar um trabalho pra cliente e ter a certeza que não vai soltar. Então, eu, geralmente, eu faço com a linha de seda, mas queima muito os meus dedos também. E eu tenho que dar os pontos, porque eu não confio 100% também na linha de seda, não. Aqui foi a mesma coisa, olha. Eu fiz, colei com a cola de silicone líquida. Colei todas as folhas, todos os botões, as flores. E depois, vim alinhavando cada flor e cada folha, cada botãozinho, tudo com linha e agulha, pessoal. Esse é o meu conselho-chave. Pra você não ter o trabalho de queimar os seus dedos, de fazer tudo com a linha de seda. E depois ter que vir alinhavar. Você, eu já prefiro fazer isso. Eu não uso mais linha de seda, aquele ali eu até usei em algumas coisas, tô com os meus dedos todos queimados. Então, e eu vou ter que alinhavar depois. Então, agora eu faço assim, eu pego a cola de silicone líquida, deixa eu mostrar pra vocês a que eu uso. Eu uso essa daqui, ó, cola de silicone líquida, tá bem velhinha, porque ela tá bem no final, olha. Ela já perdeu até aqui a pontinha, que a minha filha mordeu, né? E arrancou a pontinha. Então, agora eu tenho que tá abrindo aqui pra poder tirar a cola. Mas, olha, ela tá bem no finalzinho e eu uso ela pra colocar, fixar as flores, as folhas no lugar. Depois eu venho alinhavando. Porque se eu colocar ela aqui, se eu colar, ela fica no lugar, entendeu? Mas a pessoa, quando lavar, corre o risco de soltar, porque ela não vai ficar 100%. Então, eu colo pra fixar no lugarzinho certinho. E venho com linha e agulha alinhavando até cada pecinha pra ficar bem costurada. Daqui, então, tá o nosso tapete da pia, o nosso porta-papel. E esse daqui, pessoal, é o tapete do pé do vaso, olha. Tá aqui prontinho também. Do jeitinho que a cliente pediu. E ele também tem as flores, olha, como vocês podem ver, ó. As flores, os botões, as folhas, azul com branco. E também foi o mesmo esquema, olha. Coloquei a pérola, eu vou ensinar vocês a fazer essa flor, essa folha e também esse botãozinho aqui, ó. Tá? Bem diferente. Aí, eu, na hora que eu fiz aqui, ó, eu colei pra ficar no lugar e vim alinhavando com agulha e linha em cada pecinha. Nas folhas, eu alinhavei nas flores, nos botões, até que assim, olha. No raminho do botão, eu também fui alinhavando. E aqui ficou o porta-papel, né, o tapete da pia e o tapete do vaso, olha. Do pé do vaso. Como eu falei, a cliente não quis o da tampa do vaso e ficou assim, três peças. Eu gastei aqui nessas três peças menos de 600 gramas do azul. Eu gastei menos porque eu tinha um cone de 600 gramas e ainda sobrou pra fazer as três peças. E gastei aproximadamente 400 gramas, 400 gramas não, pessoal, perdão. 300 gramas do branco. As florzinhas eu fiz com linha Anne, não foi fio duplo, linha Anne normal. Por quê? Pra ficar mais delicado, não ficar aquele trabalho grosseiro na peça. As folhinhas eu fiz com a linha Duna e os botões eu fiz com a linha Anne também, tá? Fiz todos os botões com a linha Anne e ficou assim, olha. Maravilhoso, delicado, olha. Fica bem delicado na peça com a linha Anne e ela ficou um tamanho bom, excelente. Eu vou vir mostrar pra vocês depois a videoaula dela, da flor, com a linha Anne pra ficar exatamente do tamanho certinho pra vocês fazerem aí as folhas e os botões. Aí, eu vou fazer com a linha que eu tenho aqui, pessoal, porque eu não tô encontrando linha pra comprar. Não tô achando mesmo, eu não sei como que tá aí a procura de linha na cidade de vocês, no local onde vocês moram. Se vocês estão achando linha pra comprar, como vocês sabem, eu não tenho parceria. Eu compro as minhas linhas e eu não tô encontrando mais linhas pra comprar. Às vezes, as cores que eu preciso eu não encontro. Sorte que eu consegui comprar algumas antes da pandemia, né? Até tenho aqui bastante barbante. Mais linhas eu já não tenho quase nada e não tô encontrando mais. Mas eu vou ver se eu consigo encontrar o verde pra poder fazer a videoaula com vocês. Se eu não encontrar, eu vou fazer com o que eu tenho e vou falar pra vocês a opção de vocês fazerem com a linha de vocês, tá bom? Então, eu vim aqui, passei rapidinho pra mostrar pra vocês. E eu vou tá fazendo outro vídeo da outra encomenda também que eu tô finalizando. E vou mostrar pra vocês ele também, tá bom? Então, pessoal, esse foi um vlogzinho bem rápido aqui, só pra mostrar pra vocês as minhas peças que eu estou finalizando. E o motivo de eu ter dado uma sumidinha no canal, né? É trabalho mesmo, pessoal. Tá tudo bem, graças a Deus. É só os trabalhos mesmo e a correria de fim de ano, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vlogzinho. Deixe seu like, comenta aqui abaixo o que você achou do meu jogo de banheiro. E beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Mua!